Olá, bem-vindos a mais uma dinâmica do nosso canal. No vídeo de hoje, dinâmica com balões para reunião de pais. Espero que gostem. Comentem e nos de dicas para ajudar a fazer mais vídeos como este. Se você gostar, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever e compartilhar. Ativa o sininho para receber outros vídeos. Ajude nosso canal a crescer. Onde está meu filho? A dinâmica Onde está meu filho? Trabalha o desapego e a consciência de crescimento de nossos filhos e da forma como reagem os pais ao encarar isso. Recursos para a dinâmica. Você vai precisar de balões coloridos e canetas. Execução da dinâmica. Afaste as cadeiras e peça para que os pais enxam o balão. Em seguida eles devem desenhar algo que represente o filho deles. Pode escrever o nome, desenhar uma parte do corpo que o filho goste, pode desenhar apenas os pezinhos, fazer o rostinho. O importante é que os pais reconheçam o balão filho em meio a outros balões. Em seguida com os pais de pé peça para que eles joguem o balão com cuidado agora. Peça para que ele jogue um pouco mais forte pois, é o primeiro dia de aula. Agora um pouco mais forte, seu filho está indo dormir na casa do amigo pela primeira vez. Um pouco mais forte, seu filho está indo viajar com os avós pela primeira vez. Toque um pouco mais forte, mas não saia do seu lugar deixe onde filho ir agora ele está indo para a faculdade em outro estado. Nas mãos de quem o seu filho está. O que você ensinou para ele. Finalize a dinâmica lembrando aos pais como são preciosas as vidas dos seus filhos, e que é difícil permitir que os filhos cresçam, mas é muito necessário. Lembre-os que eles têm uma longa caminhada e que transmitir apoio e segurança é essencial para o futuro deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se e deixe seu like. Compartilhe e comente se já fizeram ou se gostaram da dinâmica. Obrigada e até a próxima.